Galera, galera de Deus, terceiro dia já de BGS, estamos aqui num calor, hoje viemos com a blusinha da firma Eu já tô um pouco rouca porque eu mal consegui dormir essa noite, teve festa lá no vizinho da casa do Galho Mas tá tudo bem, vamos entrando Ó a filhinha, ó, terceiro dia de BGS, galera Microsoft, modelo guardando a bolsa Também na nossa casa no terceiro dia, olhando só por alto pra não ficar tirando privacidade de ninguém Ó gente, vou mostrar uma coisa pra vocês que ninguém mostra Mas aqui no canal da Irritada você vê o banheiro do YouTube, irmã, olha aqui o banheiro do YouTube, ó Sai dentro do estande do YouTube, ó Bianquinha, aí tem uma piazinha aqui com sabão, sabão, papel higiênico, papel pra limpar a mão, vasinho e a lixeira Ó, esse espacinho aqui pra você ir no banheiro, tá ótimo Porque tem tipo, tem gente que tem um canal que tem milhões de inscritos Aí como é que a pessoa vai sair daqui e vai no banheiro lá dentro, lá fora da feira Lotado de gente, então aqui é bem mais fácil, entendeu? Ninguém mostra isso, só eu mostro o banheiro do YouTube Ó, e a nossa pulseirinha hoje, ó, está diferenciada, preta Nos dois primeiros dias foram vermelhas e hoje é preta, tá muito bonita Vamos curtir a BGS, terceiro dia Ó, no estande do YouTube o que tem? Hello, hello Já somos amigos íntimos, já estou mostrando que eu sou carioca aqui Não, ó, tem comidinha, tem bebida de suco de maracujá com manjericão Que é suco de tamarindo que parece com laranja, na verdade é de feijão Não, tem, espelho, isso aqui é infância, ó Aqui é Sete Belo, querido, onde você encontra Sete Belo? Tá maluco, filho? Isso aqui é a melhor casa que tem, brother, ó Cheio de coisinha Ó, e todo mundo de preto Eu de laranja E já bebendo, filho Pobre é nóis, Rio de Janeiro, tá ligado? Hoje com certeza está bem mais cheio que ontem E Vinicius decidiu sumir Aí estou eu indo lá na BBTV para ver se eu encontro eles Eu não vou ficar indo para cima e para baixo procurando Eu espero que ele esteja lá, hein? Gente, vocês não sabem O Vinicius está só me dando perdida Ele está achando que eu não estou olhando Estou olhando só o pé dele Ele me dá perdido todo dia Só que hoje só está eu e ele Aí ele está dando perdidinha E aí, como é que eu vou ficar? Estou aqui com o Energético Peguei para dividir com ele E o cara desapareceu, filho Como é que vai ser? Procura SBTK Gaming Bota aí, gente Até a roteira Hashtag procura SBTK Gaming Porque o cara desapareceu Cara do Deus Cadê a Mia? Mas chegou e já está morto Você está morto também, baby? O quê? Já está morto? Não Não? Mas você está sentado no chão Que nem um mendigo Eu estou morto Puto com o quê? Não estou não Não? Não estou Olha ali o Batman I am Batman Oh, o Dressy só falou ali O Alanzó, caiu aonde? Já saí virando, filho Só falei que o Alanzó Continuou com o jogo É, eu esqueço até que eu sou educada Brinca O que foi, meu bem? Estou procurando jogos para jogar Jogos que jogam para jogadores e jogadas Hoje é só um dia de jogo É Hoje é dia de andar e jogar Nos outros dias a gente só ficou olhando e passeou e jogou pouco Hoje a gente vai jogar mais E não será hoje que iremos jogar realidade virtual na Playstation Porque a fila está enorme Então vamos deixar para outro dia Ou para outro ano aqui na BGS, meus queridos amigos Se você vem na sexta ou no sábado ou no domingo Esperando conseguir jogar algum jogo Desiste, filho É muito lotado E assim Se você quiser Você vai perder muito tempo na fila Aí se você quiser ir para alguma outra Outra estante Você também não vai conseguir Nem sei se vocês estão me ouvindo, gente Está super lotado É lançamento hoje, né, filho? Vai lotar Calf Duty Black Ops É hoje Já me interessa avançar Que bonitinho, gente Eu... Acabando de reconhecer eu e Vinicius aqui E o menino Vai ser grande, não conta comigo Irritado Ai, que fofinho Foi legal Me sentir alguém Ganhei o dia, obrigada Se foi você, digita aqui embaixo, hein Gastei 60 conto no jogo Joguei poucas vezes Porque o computador não rodava Vai ter o campeonato aqui, ó De Free Fire aqui dentro Mas o pessoal tinha... Ó que bonitinho o dinossaurinho Só que o pessoal tinha que ter Cadastrado e participado, né Agora está tendo ali, ó Incessos Amado sem inscritos, ó Free Fire, estamos indo Vou tirar uma fotinha aqui no carro pra vocês Eu vou colocar no Instagram, né Mas se der eu coloco aqui no vídeo Mas provavelmente eu vou esquecer Pelu tá aqui também Tô perdendo a minha voz totalmente Aí inscritos, ó Fizemos aqui Tiramos uma fotinho Aqui vocês que assistem a live No meu canal de Free Fire, ó Infelizmente não rolou a camisa aqui Tá balando só no primeiro dia Mas tava muito cheio A gente não tirou Então, ó Quem gosta de Free Fire aqui no meu canal Pode comentando aí Free Fire, hein rapaz Ai meus queridos amigos Vocês já olharam o stand do YouTube por dentro Já olharam ali a entrada Onde fica o pessoal esperando Agora aqui Pode ter alguns streamers fazendo live no momento Olha que legal, gente Ó Olha ali, ó Rolandinha ali Tá vendo, ó Show de bola demais Que o YouTube é nossa casa Né, meu bem Um dia será a gente ali Um dia será a gente fazendo live ali De outra coisa Ai, galerinha do mal Estamos com fome Porém, tudo aqui dentro da BGS é muito caro E eu não vou ficar pegando bolinho, bolinho Lá dentro do YouTube pra comer Porque isso vai matar a fome temporariamente E depois a fome vai voltar Então estamos em centro do Burger King No shopping aqui do lado Que bonito Estamos aqui fora Ah, tá um tempo agradável Ventinho gostoso Vamos comer, né Matar a nossa fome no Burger King Matar quem nos mata Você pediu o Burger King Ó Cara dele É cara dele Ó No Burger King comer E temos um bônus lá, né Meu bem Um super bônus Um super bônus Que tá aqui guardado com a gente Porque a gente aí O YouTube ganhou o dobro lá É Sabe a multiplicação de Deus? É Sim O Deus não multiplicou o pão e o vinho Agora ele multiplicou o Burger King, brother Tá moendo, filho De boas Nossa firma do YouTube é tão boa Mas tão boa Que a gente foi lá pra fora Daqui Vamos comendo o Burger King E ficou o celular dele carregando até agora lá dentro do YouTube Tá moendo lá buscar o celular dele E olha quanta gente tá aqui na frente Tô esperando alguém especial aí Vamos lá dar uma passada Com licença 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 Eu tenho, eu tenho Aqui ó Pra você que é do YouTube ó Pode chegar aqui e pode comer ó Pode comer ó Todo mundo que tá ali ó Tá esperando pra ver o Mike O Michael O Michael Sai aí ó Lojas americanas Todo mundo rouba Ó pessoal Todo mundo aqui na frente da BBTV esperando alguém Diferente do Bicudo Do Vinicius e de mim Que a gente só tá sentado aqui pra gente Juntos pra caraca de ninguém Aqui gente Quem que é essa aqui? Ah não Essa sensual Aqui Connie Blaze Cheia de vergonha Que vocês falaram que eu pareço com ela Aonde que eu pareço com a Connie? Olha a cor do cabelo dela e olha a cor do meu cabelo Tem nada a ver O branco do olho é igual É, calma aí ó A gente vai fazer o branco do olho é igual ó Vai ter que ser assim ó O nosso branco do olho é igual É só o branco do olho gente Que o resto é diferente filho Até o tom de voz é diferente A envergonhada Olha o player sick aqui Não falo com madeira aí Ah querido Eu sou a SBT novela mexicana Você pode falar com isso Ah bom Eu acho que não tem muita gente assistindo Jogar Good and War não né Deve ter De 10 cabeças Oi Tô falando de... Pera aí Você pegou uma grossa Como assim? Oi Não é hein Tio eu já com 15 pontos Vai com nós Já vem Tá fazendo aquela coisa Não tá fácil pra ninguém na BGS rapaz Até o Homem-Aranha tá aqui na... Ficou na fila pra poder jogar Sea of Thieves rapaz Homem-Aranha exclusivo da Sony Será que o que ele tá fazendo aí? Ele não pode jogar aqui Ele tinha que estar na Playstation não era? Vai tomar copyright É tá errado ele Esse aí já foi mandado embora Homem-Aranha Ele vai participar dos filmes mais Já perdeu o emprego Homem-Aranha Vacilão pô Perdeu o emprego Homem-Aranha Se fodeu Estamos aqui com o VTK Não conheço tá gente Vamos fazer uma enquete aqui na... Na BGS Tudo bem? Qual o seu nome? Vinícius Ah eu já sabia quando falei VTK Já sabia qual o seu nome Então meu querido Você tá gostando do VGS? Não Você tem que falar pra Salson Ah tá Tá gostando? Tá bom É Qual o jogo que você tá mais ansioso pra jogar? Então Eu tava ansioso pra jogar é... É, não tem esse jogo não É A gente... Então a gente tá fazendo essa enquete Você tá cansado? É então Eu não tô... Não? Ah então tá bom então querido Obrigada Ai ai Eu Понhe aí Ai... Oh meu f梴 Não... Eu já tô dando essa enquete Eu não sei não Eu tô dando essa enquete O que é isso? O minha gente, ó Tava dançando no Just Dance lá E meti um coque aqui no cabelo Vim aqui no Youtube com o nosso amigo aqui Vim enfilar a boy aqui E beber água Que não dá não Pra ficar bonita, né? Só academia, gente Dança no Just Dance aqui na BTS, né não? Tem que ficar sensual, meu filho Perdi ter a voz aqui, ó Tô ficando virando dançarina no tia Cadu Meu amor, sabe a Graciane Barbosa? Eu sou a nova Graciane Você não está entendendo Eu vou ser a nova Graciane Barbosa Vou chegar no ano que vem com aquelas colchonas de Chacabum aqui Deixa mais inscritos, vocês estão achando que é um só que tem aqui É um só que tem aqui, ó Não, não, filho, olha aqui, ó Olha o que o Youtube nos proporciona Você quer ficar eletrizado Pra falar com os inscritos aqui, meu querido Até aqui, ó Gente, tô aqui acabando o vlog deitada, cansada, rouca Gorda, dancei pra caramba do Just Dance Então, até o próximo vlog que será amanhã Nossa, tô muito horrível aqui, ó Nem sei se eles apareceram Até amanhã, beijo Tchau 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 Tchau